Vamos ver aqui que ele me aprontou. Aí eu perdi pra mim mesmo, né, velho? Eu mesmo que editei, né? Então se vocês curtem a edição aqui, eu acho que vocês vão curtir lá também. Então é isso. Quem puder colar lá pra me dar essa força, é nóis. Para de flodar aí, mano. Não vou responder mais não porque tu tá flodando aí. Vai perder o Fantasy. Entra lá no Fantasy auto-explicativo, né, mano? Ô. Tu vai entrar na p*** do Fantasy? Tu vai entrar na p*** do Fantasy? Tu vai ver o que dá pra fazer. Não dá pra você escolher o jogo. Não dá pra você escolher o Ronaldinho Gaúcho. Tu vai ver o que dá pra fazer, velho. Entra lá, mexe cinco minutos lá. Depois que tu não conseguir, tu vem flodar aqui. Manda o link. P***, pra que essa p***, p***? Pra que essa p*** tem esse link? Entra lá. Pede cinco minutos e mexe que tu vai ver que não é tão difícil assim. Tá aí. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Olha aí. Hoje em dia é proibido ser burro, né? Do Brasil. O craque tá sem net. Agora que eu vi, velho. Tá aí uma árvore. Ele mandou lá no grupo. Nossa. O craque também foi morar no meio do mato, viu, apocão? Ele não foi morar do seu lado, cara. O craque tá sem net e ele mandou esse vídeo aqui pra nós. Quer ver, ó? Vai daí, Moisés. Vai daí, Moisés. Vai daí, Moisés. Vai daí, Moisés. Pelo amor de Deus. Caralho, olha o cara cortando lá. Olha o cara cortando, Moisés, ó. Ó o Moisés. Ó o Moisés aqui, ó. Agora ele vai, agora ele vai, ó. Filma aí. Vixe, ela vai descer pra rua, ó. Sai, rapaz. Vai, parrua, ó. Sai. Sabia que ia parrua, olha. Olha a merda aí agora, ó. Eu vi um raio. Ai, Moisés. Moisés. Pô, mo... Pô, moisés. Caramba, pocão. Ai, Moisés, cara. Tu tá de sacanagem, cara. Tu tá de sacanagem. Temos imagens diretamente das dunas do deserto de Dubai. Vamos ver onde está a liminha e garotinho. Eu tô em 0.5 gravando o bigode. Narro o galvão, o bigode na duna. Tá vendo ele na ponta do... Nas dunas de Abu Dhabi. Nas dunas de Dubai, amigo. Tá vendo ele na ponta dos dedos. Ele conhece. Ele pilota. Ele que desde 1969, o piloto com mais corridas nas dunas de Dubai. Ganhou em 99, ganhou em 91. Esse é o cara. Tá vendo ele? O nome do bigode. Vai chegar, vai chegar, vai ganhar. Vai derrapando. Ele segura no braço, amigo. Ele segura no braço. E o Transcendence vem com esse miguel aí. Eu sou fã. Gosto de vocês. E frisa. Eu tô aqui. Nak, campeão mundial. Assisti você sendo campeão mundial. Vai jogar uma lobby. Pô, é brincadeira, Nak. É brincadeira. Eu sou teu fã. Eu sou teu fã. Sou fã do Kogu. Viu você ser campeão mundial. Vem jogar com vocês e frisa. E fez 4 barra 17. 4 barra 17 level 20. 4 barra 17, 38 de ADR. Frisado. Frisado. Foi um cacete, é você, cara. Ah, ele frisou. Não é fã de coisa nenhuma. Se fosse fã, confiava no Nak. Se fosse fã, confiava no Kogu. Vem aqui jogar, frisa. Faz 4 kills. Joga que nem um bote e frisa. Ah, é brincadeira, pô. É lamentável, Nak. É lamentável. Quem frisou? Eu entendi. O cara que é fã teu, Kogu. Eu assisti você sendo campeão mundial. Sou fã. Vem jogar na lobby e frisa. Aí não. Calma, Límas. O tempo fechou lá e apocão. O tempo fechou a lobby dele. Eu tava vendo o tweet. Foi mal, cara. O tempo fechou lá e apocão. Deixa eu ver esse clipe do velho. Vamos que vocês falaram que esse tá good. Deixa eu ver. Esse é gigante, mano. Vamos junto. O nome do time do cara é Buggy. Que isso, ó. Pegamos um entusiasta da bola. Que isso, velho? Saiu correndo, pede cheater? Que isso? Ah, peguei cheater, velho. Olha esse bote. Aí, vocês me perguntam por que que eu não jogo isso aí, velho. Depois vocês me perguntam por que que eu não jogo mais, velho. Isso tá louco, velho. Soltei aqui. Entrevistas exclusivas com o Barbiroto, um cara que realmente é muito respeitado pela comunidade. Teve em top 4 de todos os torneios que houve nos últimos 3 anos. E, de repente, depois de um bom tempo, vocês saíram na primeira fase, Barbiroto. O que aconteceu aí com a equipe do Play Art? É, acho que essa troca de line aí, realmente... A gente fez duas apostas e quando você aposta, você pode perder. Eu acho que os meninos não corresponderam às expectativas. Eu acho que como players novos, eles tinham que estar jogando mais CS do que os demais. O que é o normal, né? Quando você entra num time de ponta. Foi o que eles fizeram. A gente só tem que se desculpar nosso patrocinador, que é o que se ajuda. E desculpar pra galera que torce pra gente. Eu tenho na minha cabeça agora que eu só volto a disputar um campeonato nacional agora. Se eu tiver chance de título. Essa semana, a próxima, é a Cervas. Eu acho que é praticamente impossível a gente repetir essa line na Cervas. Tem hora que não tem química no time. E a gente tem muita química fora de jogo, mas dentro de jogo foi mostrado que não tem. A gente, na primeira fase do campeonato nacional, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu acho que foi o pior campeonato da minha carreira. E eu não sou um jogador mais pra jogar desse jeito. Então, é tomar alguma coisa, alguma medida pra gente mandar bem nos próximos campeonatos que vem a disputar. Se for disputar. Porque a gente tem um patrocinador que tá fortalecendo a gente. E isso daí é praticamente dar um tapa na cara dele. Certo. Você não pode soltar aí quem você pensa em pôr aí, de repente, pra Cervos já? Ah, Godox, eu não tô pensando nem... Eu não sei nem, velho, se eu... Eu não sei nem quem tá no time mais, velho. Tão abalado que eu tô. Isso daí a gente vai pensar com calma. Fira a cabeça. Ver o que a gente vai fazer no nosso time. Se ou não a gente vai continuar. Porque uma pancada dessa é dolorida. Não sei nem se vai continuar. Isso daí é um tapa na cara do patrocinador. Tá aí, né, velho? Tá aí. Agora. Godzilla. Tá ligado? Brincadeira, pô. Não dá, mano. Se bem que, pô, se o Godzilla for comer a cabeça do Galgal, ele engasga. Não, seu c... Cara. Aí, ó. Ele morre engasgado. Da onde... Como que chegou nisso, tá ligado? Aí o anime aí faz o sentido. Olha aí. Olha aí, tá vendo? Como que chegou nisso, velho? Anime, velho. Olha lá, tá vendo? Esse negócio não é de Deus, velho. Aí chegou no papo aí de... Pô, do Godzilla comendo e engasgando com a cabeça do Galgal, né? É.